E o nosso convite pra gente iniciar esse domingo com muita energia e muito forró a partir de agora é o seguinte, olha, chama a família toda, chama a família toda porque a fera que o Cantos e Contos recebe hoje começou praticamente ontem mais de 40 anos de carreira, mais de 4 décadas dedicada a nossa música e a nossa cultura um dos maiores nomes e expressões da nossa música senhoras e senhores, é hora de dançar muito forró e o programa Cantos e Contos e a TV Correio tem a honra de apresentar Vim pra Camarro! Coisa boa, bom dia minha gente, é um prazer muito grande estar participando aqui desse programa pela primeira vez abraçando todos vocês, a nossa querida Paraíba de João Pessoa e nós vamos começar homenageando com vida o nosso grande Mané Vidal essa lenda viva da nossa música nordestina essas músicas que eu vou cantar agora foi regravada com os três do Nordeste abraçando o Língua, doutora Hilaves, doutora Jalma Maia e é mais ou menos assim, Severo Gomes Prepara ver sangriu, alô, alô, minha Paraíba A pisa é essa, céu marrom Mineira, eu tô aqui pra chamecar Mineira, tô doido pra vadiar Mineira, se eu te pego no forró Sua vai virar pó de danco horrorear Mineira, eu tô aqui pra chamecar Mineira, tô doido pra vadiar Mineira, se eu te pego no forró Sua vai virar pó de danco horrorear Sete léguas pra chegar e pra dançar Nesse pagode também quero disputar Ô mineirinha, venha antes que não canso Sou um campeão de data até falta calanguinha Você vai ver que eu não sou bom na chinelada No forró da gandaiada até o dia clarear Eu não sou bom na chinelada No forró da gandaiada até o dia clarear Minerinha, eu tô aqui pra xamegar Minerinha, tô doido pra vadear Minerinha, se eu te pego no forró O sua valíria pode dançar Minerinha, eu tô aqui pra xamegar Minerinha, tô doido pra vadear Minerinha, se eu te pego no forró O sua valíria pode dançar Minerinha, eu tô aqui pra xamegar Sete léguas pra chegar e pra dançar Nesse pagode também quero disputar Ô mineirinha, venha antes que não canso Sou um campeão de data só falta calanguinha Você vai ver que eu não sou bom na chinelada No forró da gandaiada até o dia clarear Você vai ver que eu não sou bom na chinelada No forró da gandaiada até o dia clarear Minerinha, eu tô aqui pra xamegar Minerinha, eu tô aqui pra vadear Segura, cuidado Vamos recordar, recorda, FV Só no balanço De sapato novo, calça apertada É noite de lua, não tem assombração É noite de lua, não tem assombração Ela também me espera, ansiosa no portão O namoro na rosa é uma curtição O pai fica de lado e a mãe de prontidão Só tem o direito de pegar na mão Se pega em outro canto É a maior confusão É a maior confusão De sapato novo, calça apertada, não tem assombração Ela também me espera, ansiosa no portão O namoro na rosa é uma curtição O pai fica de lado e a mãe de prontidão Só tem o direito de pegar na rosa é uma curtição É a maior confusão O chaleco do forró é que eu dou um olho Quando eu piscar de olho tudo aconteceu Vê só, vou ver o que segura Quem quiser que minha dor e que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segura esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segura esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segura esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segura esse forró é meu Todo dia, toda hora e toda região O balanço do banhão faz o Brasil cantar Começa a colegia e a minha safona Não existe coração quem possa se portar Puxa amigo do forró, é que eu dou um olho Olho, pisca de olho, tudo aconteceu E lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu E lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu E lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu E lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Eu quero o Bessa Grima em toda a Paraíba Aplaudindo o Mestre Marrom Obrigado Que alegria Ó Mestre Meus cumprimentos aqui Saiba da alegria do programa Cantos e Contos E aí eu falo em nome do Celso, do Pedro, de Webster De toda a equipe, de toda a produção Do programa Cantos e Contos e da TV Correio Em tê-lo aqui no nosso palco Tê-lo aqui no programa Cantos e Contos Seja bem-vindo O prazer é todo meu, né? Eu tô muito feliz por ter duas pessoas Que trouxe o Marrom a esse programa maravilhoso Um é da Agnô Correia E o outro é Bané Vidal Lenda viva no forró, Pedro Ceno Lenda viva É Severo Gomo, filho de Bané Vidal Tudo aí presente aí, ó Curtindo esse forrózão Grande aí, o Tequilo Abraço Coisa boa, coisa boa Maravilha Sejam bem-vindos também, Marrom A gente falava aqui do início Inclusive bastidores aqui do nosso programa O momento da nossa saudação aqui É os que nos prestigiam aqui direto Do Bessa Grill, Bar e Restaurante Falando sobre a carreira do Mestre Marrom Já são mais de quatro décadas Mais de quarenta anos Quarenta anos vai completar esse ano agora Quarenta anos Completando agora 2020? É, 2020 E graças a Deus eu Teve muitas parcerias boas Como o Padilinho com o doutor Jalma Maia Que sempre fizemos trabalho junto Um bocado de CD gravado com o doutor Jalma Muita música dele Música minha também E agora estou fazendo outro CD Se Deus quiser Coisa boa Inclusive eu tenho aqui uma colinha Olha, são quarenta anos de carreira Inclusive cinco anos desses quarenta Com os três do Nordeste Onde vocês esteve Gravaram cinco LPs durante esses cinco anos Com os três do Nordeste Cinco anos com os três do Nordeste Para mim Foi uma lição Foi a coisa melhor do mundo Que aconteceu na minha vida Foi eu sair Da minha terrinha de Belém A convite do nosso saudoso Zé Pacheco e Parafuso Fiz parte desse grupo maravilhoso Até hoje Graças a Deus estou aqui Agora carreira solo Trabalhando por aí afora No Sudeste, né? Tome forró Pé de serra, né? E olha, como eu estava dizendo Olha só Carreira solo Mais de trinta discos Essa fera E o trabalho atual Tem um clipe aí Que é o Sentimento é uma escada A gente vai falar sobre isso também É Gostei de sentimento É uma escada Então olha Como você disse A sua cidade em Natal A cidade de Belém O nosso Brejo Paraibano Fica o nosso carinho O nosso beijo muito carinhoso As cidades do Brejo Paraibano A querida Belém Sempre que posso Estou lá também Ali Bananeiras Belém Solana A gente dá um pulinho por lá também Um beijo pra todos Que nos acompanham Em Belém Em todo o Brejo Paraibano Vamos fazer forró Marrom Daqui a pouco a gente Bate mais um papo Pode ser? Vamos nessa Brincadeira, tem hora Tem sim Vem pra junto de mim Vem se eu Vem me acamaria Só tenho alegria Junto de você, meu bem Vem que eu te dou amor Amor Até meu calor Te dou Vinte mil beijinhos Vão te usar e os patador Brincadeira, tem hora Tem sim Vem pra junto de mim Vem me acamaria Só tenho alegria Junto de você, meu bem Vem que eu te dou amor Amor Até meu calor Te dou Vinte mil beijinhos Com dois aninhos Matador É eu chorando E tu sorrindo Morrendo de amor E tu fingindo Se gosta de mim Da nada Não tá sentindo Brincadeira, tem hora Principalmente de amor Com a mão não se brinca Vem consolar Caminhador Caminhador Brincadeira, tem hora Principalmente de amor Com a mão não se brinca Vem consolar Sim Mais uma de você Poeta, breve não A sucata do Edinho está em três endereços João Pessoa, Mata Redonda Em Mamanguape Lá você encontra peças para o seu veículo de qualquer marca nacional ou importado Sucata do Edinho Sucata do Edinho O shopping das peças Galinha de capoeira Carne de sol e buchada O vacão arrumadinho Carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina E a cerveja mais gelada Lugar de comer bem É o bar da buchada Bar da buchada Você que está chegando agora no nosso programa hoje Recebe essa fera Mestre Marrom Quarenta anos de carreira Muita história para contar Muita música aqui inclusive Para a gente poder celebrar Vamos fazer música Marrom Para essa galera que está em casa Vamos fazer mais uma né Vamos de que agora? Moinho d'água Trio nordestino Muito bem Vamos, simbora Moinho d'água Simbora Simbora, amizinho Quem sabe canta Quem sabe levanta e desce Foi lá no moinho d'água Eu conheci a morena De quem eu me namorei Hoje, quando eu canto a minha água Ela me esqueci e lembra De quem por ela chorei Mas o tempo foi passando Ela nem a percebeu Ela nem a percebeu A velhice foi chegar Matando o orgulho seu Matando o orgulho seu Morindo d'água Lembrando o que aconteceu Foi lá no moinho d'água Eu conheci a morena De quem eu me namorei Hoje, quando eu canto a minha água Ela nem se quer se lembra De quem por ela chorei De quem por ela chorei Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando Ela nem a percebeu Ela nem a percebeu A velhice foi chegar A velhice foi chegar Matando o orgulho seu Matando o orgulho seu Morindo d'água Lembrando o que aconteceu Segura aí, Sérgio Almanaz, Almanaz E semestre marrom, Paraíba Programa tantos encontros TV Correio O povo lá da Paraíba Anda comentando Numa boca só A zefa, viada, chiquinha É monta-seada Pra dançar forró Não pode ver um safoneio Que fique chido Da chamada atenção A chica não sabe de nada Que fica falada Em toda a região A chica não sabe de nada Que a vida é falada Em toda a região A região Comenta que a zefa Tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca E agora É doidinha pro forró Comenta que a zefa Tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca E agora É doidinha pro forró A zefa é moça bonita Bem afetitosa E ajeitadinha Usando uma calça bem justa Tira a pé pra dar Fica bonitinha Os homens ficam quase doidos Querendo dançar só com a zefinha E ela vê que não dá conta Trocando de barra Doidinha E ela vê que não dá conta Trocando de barra Doidinha O povo comenta que a zefa Tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca E agora É doidinha pro forró O povo comenta que a zefa Tão nova Só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca E agora É doidinha pro forró Ixi, Maria Tá aparecendo até que eu tô já batizando tudo, rapaz Quero boli com túlio e dá um beliscão Da saragarratinha no meio do salão Só gosto de mulher que sabe a peneira E aí pega a noite inteira Que é bom de cheirar Quero boli com túlio e dá um beliscão Da saragarratinha no meio do salão Só gosto de mulher que sabe a peneira Que é estrega no meio do salão Eu búlico depois do amigo também A gente pega fogo É nesse vai e vem É nesse vai e vem A gente pega fogo É nesse vai e vem Não vai e vem dar nada É de terra acisteira Não vai tácha, amigo Não é brincadeira Quando acabou vai Uma boca no meio É ficou mole, mole, mole É nesse vai e vem É nesse vai e vem É nesse vem e vai Eu vou búlico Tudo tá querendo mais É nesse vem e vai Eu vou búlico Tudo tá querendo mais Quero bolinho com tú, lhe dar um biliscão Daçar agarradinha no meio do salão Só gosto de moleque, sabe apenarar Tem emvega a noite inteira, o que é bom que cheirar Quero bolinho com tú, lhe dar um biliscão Daçar agarradinha no meio do salão Só gosto de moleque, sabe apenarar Tem emvega a noite inteira, o que é bom que cheirar Eu vou bolinho, bolinho com tú, lhe dar um biliscão A gente pega fogo é nesse, vai e vem Comigo também, a gente pega fogo é nesse, vai e vem Vai vir da noite, a gente tá assisteira Não vai do que não, não vai brincadeira Quando acaba o gás, amor que ela vem Eu fico mal, 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 é nesse, vai e vem É nesse, vai e vem, é nesse, vem e vai Eu vou bolinho com tú, tú, tá querendo mais É nesse, vai e vem, é nesse, vem e vai Eu vou bolinho com tú, tú, tá querendo mais O Natal está chegando, comece a se preparar Eita, achava que era chique que estava cantando, né? Mas também ele está convidando você A promoção de Natal do Armazém Paraíba Muito bom dia Você que está acompanhando agora o Cantos e Contos Hoje, Domingão Quero convidar você, mostrar algumas ofertas Porque hoje tem loja aberta sim, certo? Então vem comigo, acompanha Depois eu falo mais com você, simbora! Coisa boa, viu? Olha só, todo mundo já aproveitando Porque aqui é assim, viu? Comprou, levou Você vai encontrar de tudo Móveis, elétrons, celulares Com precinho pequenininho Falando de celular Olha só esse balcão aqui, ó Onde você vai encontrar a maior variedade de smartphones Para você presentear agora neste Natal Mas tem muito mais Vamos para cá? Eita, olha, vem comigo, vem comigo Olha só, deixa eu fazer uma pergunta a você Vai reunir toda a família Os amigos Mas está faltando a TV Olha só, tela de cinema na sua casa, viu? Você vai encontrar a maior variedade de TVs De 32 polegadas a 75 polegadas Aí sim, dá para receber todo mundo Deixar todo mundo confortável Assistindo no telão de cinema Mas não parou por aí não, simbora? Muito bem, reuniu a família, os amigos Mas vai passar calor pra quê? Aqui no armazém, olha A quantidade de ventiladores Tem também ar-condicionado Para você aproveitar, viu? De 9 mil BTU Os 10, 12 Enfim Aqui no armazém, Paraíba é completo Esperando por você Mas não parou por aí não? Uma última paradinha com mais promoções E eu quero convidar você Hoje, domingão E amanhã, todas as lojas De botas abertas Vem comigo Promoção de Natal Falando aí Reunir a família Pra você renovar aquela TV Pegar uma tela de cinema Que aqui tem, certo? Pra não passar calor Tem ventilador Mas também não pode faltar comida E aqui você vai encontrar Toda a linha Tramontina Tem faqueiro Panela Panela de pressão Muita coisa bacana Pra você aproveitar Esse setor aqui, ó São os eletroportáteis Que aqui você também compra o produto E leva na hora Hoje, domingão Tem loja aberta sim, viu? Loja da Lagoa Onde eu estou Tá aberta hoje Você pode vir aqui visitar a gente Certo? Mangabeira da Josef Taveira Mangabeira Shopping Gás, o Baer Santa Rita Várias lojas aí De portas abertas Mas amanhã Todas Sem exceção Vai estar esperando por você Quer aproveitar agora Enquanto eu tô falando Acessa também o nosso site www.armazempb.com.br Então não perde tempo não Promoção de Natal É aqui no Armazém Paraíba Vem-se embora Muito bem, gente Tá aí dado o recado Magão Armazém Paraíba Fica aqui o nosso carinho Também o nosso abraço Meu amigo Chico Paraíba Alô, alô Carlos Herrera Família Armazém Paraíba Obrigado pelo carinho Tamo junto Olha, gente Agora eu quero falar De outro grande parceiro Parceiraço Abraçando meu amigo Expedito Ney Robson A família toda Gravatas e companhia Mostra aqui, por favor Rani Esse aqui é o look Gravatas e companhia Para você que gosta Marcas como Barese, Fidele, Individual e High Steel Que lhe garantem conforto e durabilidade Na rua Manuel Torres, número 243 No Jardim 13 de Maio Siga-nos nas redes sociais E fique por dentro das melhores ofertas Gravatas e companhia Um novo estilo de vestir Mestre Marrom Simbora Isso é forró paraíso Veja Veja como estou, amor Meu coração está pedindo pra você voltar Estou sofrendo, sei de quem Vem como eu te quero Não me deixou esperar A noite quando eu perco o sono Meu pensamento vou longe A te procurar Eu faço um verso Sempre sonho com você Me amando Quando acorda Lembrando do seu lindo olhar Vem Tirar de mim a solidão Que você deixou Meia depressa Meu vizinho Pra ficar comigo Quero te dar o meu amor Sabemos que neste momento Estamos enfrentando tempos difíceis Mas com a certeza De que juntos passaremos por mais essa Estamos voltando E preparados para recebê-los Com total segurança Ao chegar Fazemos a aferição de sua temperatura Tapetes sanitizantes estão prontos Em nossa entrada Para a devida higienização dos calçados Álcool em gel Posicionado em pontos estratégicos Por todo o ambiente Mesas com distanciamento De segurança recomendado Nossas louças e talheres São lavados e esterilizados Sob alta temperatura Em seguida Embalados e levados A sua mesa Para que apenas você Tenha contato direto com eles Enfim É assim que vamos nos encontrar Sempre pensando no melhor Para você e sua família Vessa Grill e você Sejam muito bem-vindos Mandar um abraço aqui Para uma galera boa Turma boa Inclusive tem muita gente Nos acompanhando No Alto Sertão Paraibano No Brejo No nosso Cariri A galera de Campina Grande Toda a Paraíba Gente, obrigado pelo carinho Da audiência De todos vocês Quero mandar um beijo Muito carinhoso Para a nossa querida Tia Tonha Tia Tonha Aniversaria no próximo dia 10 de dezembro Quinta-feira Dia 10 de dezembro Aniversaria do Tia Tonha Acompanha o nosso programa Sempre Telespectador assíduo Obrigado pelo carinho E claro, muita saúde Paz e vida longa Para você Agora aqui pertinho Agora dia 3 de dezembro Aniversariando O nosso querido Diretor Webster Alves Então Webster A você meu irmão Que Deus continue Lhe abençoando Muita saúde Sucesso Vida longa Obrigado pelo carinho Pela confiança E pela torcida Parabéns E aí em nome de Webster Tia Tonha A gente já parabeniza E claro Todos os aniversariantes Do dia de hoje Desta semana Do mês inteiro Gente, obrigado Obrigado pelo carinho De vocês que Deus abençoe A cada um Sim, vamos falar sobre Esse trabalho novo aí Esse clipe Sentimento é uma escada Conta pra gente Vem pra cá Vem Ah, muito bem Ah, então vem Contar a história Pra gente aqui Dagnol, conta pra gente Esse novo trabalho Inclusive tem clipe aí Com Sentimento é uma escada Como é que se deu Essa música aí Como é que nasceu Rapaz, isso mesmo Eu me sinto exogiado E Marrom ter gravado Essa composição minha A gente tem feito Algumas músicas juntas Eu me sinto honrado Por ser jovem E ter feito Música Marrom Com o grande Manoel Vidal Severo Gomes E alguns amigos Que estão aqui Eu já fico em posição também E essa música É a música chamada Sentimento é uma escada Eu fiz Eu não sou muito bom No melodia Mas Marrom Destrinchou a bicha E ficou a coisa Mais linda do mundo Tá lá Sentimento é uma escada No Youtube Canal da Agno Correia Oficial Você vai ver lá Que clipe bacana Feito com muito amor Verdadeiro forró Pé de Serra Música que fala De amor E sentimento Então Confere lá Que eu acho Que vocês vão gostar Viu Ah, coisa boa Então vamos lá Então já tá lá No seu canal do Youtube Já É só ir lá Dagnol Correia Oficial Sentimento é uma escada Sentimento é uma escada Que maravilha Fusão Fusão e parceria perfeita Graças a Deus Dagnol, sucesso meu irmão Maravilha Valeu irmãozinho Tá aí o trabalho novo Dessas feras Vamos fazer forró Pra essa galera Que tá em casa Tem muito aniversariante Muita gente comemorando Também com a gente É, exatamente Posso dar um Poder Você pode Você manda Meu amigo Vou dar um abraço Pra todos Rapaziada de Capina Grande Meus dois filhos A Patrícia E o Deleon Ao Alex Nascimento Lá em Rimijo Que é meu filho Minha neta E a minha esposa Lá em Belém Na Paraíba E abraçar também A esposa do Manoel Vidal A esposa do Dagnol Essa rapaziada Que gosta Do forró Pé de Serra E aquele galeguinho Do Zé Azul Nem fala Tu sabe Doutor Lingo Doutor Lingo Rapaz Forrozinho Vamos embora Vamos nessa Fazer forró Como é que é Vamos lá Uma homenagem Do Mestre Marrom Cantando esse shot Maravilhoso Gravado pelo trio Nordestino Então Aqui vai minha homenagem Ao nosso saudoso Pinto do Acordeon Que Deus abençoe você Onde estiver Meu velho Simbora A Ticulinária É minha nega Cozinha bem pra ninguém Botar defeito Eu tô cozido Que ela faz A gente quando come A gente ainda pede mais A Ticulinária É minha nega Cozinha bem pra ninguém Botar defeito Eu tô cozido Que ela faz A gente quando come Ainda pede mais Eu gosto Gosto do cozido Dela Do cozido Dela Do cozido Dela Eu também gosto Do cozido Dela Do cozido Dela Do cozido Dela Ela é bonita E ela é cheirosinha Cozinha pires Eu vou me empaquerar Quando é comida Eu cozido Dela Eu ganhei por ela E fui com ela Me casar Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu tô cozido Dela Do cozido Dela Do cozido Dela E vocês? Eu também gosto Do cozido Dela Do cozido Dela E quem gostou Faz barulho Mestre Marrom Coisa boa Gente olha Te aproveitar aqui Nos prestigiando também A gente tava falando aqui Sobre os turistas Os filhos de outros estados De outros lugares do país E do mundo Que nos prestigiam aqui No restaurante Bessa Grill Pra acompanhar a gravação Do nosso programa Cantos e Contos Quero agradecer também O carinho dos filhos De Rio Branco Do Acre Estão aqui também Obrigado pelo carinho De vocês E aí em nome Dos queridos Do Acre Do Rio Branco Fica o nosso agradecimento A todos Que estão aqui Dos quatro cantos Da Paraíba Do Brasil E do mundo inteiro Nos prestigiando Muito obrigado E você aí Que também nos acompanha Fora da Paraíba Através do canal No Youtube Da TV Correio E do programa Cantos e Contos Obrigado pelo carinho De todos vocês Que nos acompanham Seja qual for sua cor preferida Pinte aqui no Lojão da Econômica Material de Construção E garanta sua tinta e quine na máquina de cores Pronta em minutos Nesse verão de cores Remove sua casa Com o Lojão da Econômica Material de Construção E as tintas e quine São milhares de cores Pelo preço do branco Vem aproveitar Em até dez vezes sem juros Lojão da Econômica Material de Construção Desde mil novecentos e setenta e cinco A dia de vender barato Nascido de uma base familiar e natural da cidade de Pombal, Paraíba O Grupo Barbosa chega a marca de vinte anos no mercado Contando com cinco lojas Sendo três lojas na cidade de Pombal Grupo Barbosa Home Center Lojão da Cerâmica E Grupo Barbosa Ferragens E mais duas distribuídas entre as cidades de Patos Grupo Barbosa e Cajazeiras Lojão da Cerâmica Uma nova filial está sendo entregue na cidade de Souza, Paraíba Uma história de construção e de união entre irmãos Agradecemos aos mais de sessenta colaboradores E a todos os seus clientes Que não são apenas clientes Mas sim amigos Que nos ajudaram a construir Essa história A rede de frigorífico Acreboi Cobre qualquer oferta E desafiamos quem tenha menor preço Nossos gados são engordados e tratados em nossas próprias fazendas A loja da torre continua com grande promoção para atacadista Frigorífico Acreboi Nis Prime Gente, óticas de Nis Prime possuem ambiente sofisticado Voltado para a construção De um relacionamento mais direto com o consumidor Valorizando assim o acolhimento e o bem-estar Então pode vir tranquilo Seguimos todos os protocolos de segurança As óticas de Nis Prime Ficam na rua Antônio Rabelo Júnior Número 161 Na loja 3 do Eco Business Center Atenção para o telefone de contato Está aparecendo aqui na tela 35080306 ou 996-870332 Siga-nos também nas redes sociais Vai lá no Instagram Arruba ÓticasDinizPrimeJP Atenção minha gente Olha só Quero falar agora Da Casa dos Troféus Medalhas e Estruturas A minha querida amiga E aí vai um beijo grande Elisângela Aguiar Então olha Deixe seu evento com muito mais qualidade Com a assinatura Da Casa dos Troféus Medalhas e Estruturas Fica na rua 2 de Fevereiro Número 339 No bairro do Rangel Aqui em João Pessoa Telefone para contato 98803-4129 Casa dos Troféus Medalhas e Estruturas Estruturas E olha só gente De volta aqui Com o nosso programa Cantos e Contos Chegando ao nosso quarto E último bloco Do programa de hoje Recebendo aqui Essa fera Mestre Marrom E... Mestre Você sabe que esse ano O programa Cantos e Contos Ele... Como todos os anos Escolhe um artista Para homenagear E esse ano Não podia ser diferente O programa Cantos e Contos Homenageia durante todo o ano De 2020 O grande Pinto do Acordeon Um dos maiores nomes Da nossa música Deixa um dos maiores legados Da nossa música também E o troféu Programa Cantos e Contos Leva o nome esse ano De Pinto do Acordeon E você Obviamente Por todo o que tem feito E faz Pela nossa cultura Pela nossa música Por toda a dedicação Quem conhece a história Dessa fera Mais de 40 anos Dedicados A nossa música Sabe Do carinho E da responsabilidade E do amor Que você tem Pela nossa música E por onde você passou Então nada mais justo Que você receber o troféu Eu quero chamar aqui A biomédica A doutora Carla Nunes Para fazer a entrega Aqui do troféu Vamos aplaudir Minha gente Recebendo o troféu Cantos e Contos Pinto do Acordeon Nosso querido Mestre Marrom Posar aqui para a foto Ao lado Vem para cá Doutora Carla Nunes Fazer a foto aqui Ao lado Do mestre Deixa eu sair nessa foto Também Que muito me orgulha Troféu Pinto do Acordeon Obrigado Doutora Carla Nunes Falar um pouco sobre Você como Como um dos grandes nomes Da nossa música Da nossa cultura E esteve ao lado E fez parceria Com esses grandes nomes Da nossa música também Está no palco hoje Que homenageia Pinto do Acordeon É uma responsabilidade E um dia Para ficar também Guardado na memória Guardar nesses Mais de 40 anos De carreira Né Marrom Eu só tenho De agradecer A Deus Primeiramente a Deus A toda a direção Da TV Correio Esse programa maravilhoso Por ter trazido O mestre Marrom Pela primeira vez E agradecer A todo o público Que está presente A nosso amigo Lincoln Filho do Dr. Jalmar Aquele abraço Estamos aí né Para fazer forró Que maravilha Então vamos E agradecer Esse loco Eu estou especial Maravilha Vamos nessa Eu tenho muitas lembranças Boas Da época do mestre Marrom Da época Zé Pacheco Nosso querido Parafuso Lá em Campina Grande A minha rainha da Borborema Está ali Emanuel Rocha Rochinha Basílio Carneiro Rádio Caturité Borborema Rádio Borborema Cariri Rádio Cariri Forró do Cabeção Jacir Oliveira Jacir Oliveira Meu saudoso e amado pai Isso mesmo Fica aqui o Fica aqui também Registrado aqui O meu carinho Por essa história toda Beleza Vamos celebrar a música Vamos simbora Vamos fazer cultura Os homens da Paraíba Para você Linco Simbora Eita Para você Isso Mestre Marrom Os homens da Paraíba Quase do deserto Quando o nosso se chama Zé Se chama Mané Por Rio de Janeiro Eu vou mostrar como é que é Que a metade do Cisão É que se chama Gabriel A mulher é Gabriela Não é Zé E lá também tem Gabriela Não é Zé É Gabriel e Gabriela Não é Zé E a mulher é Gabriela Não é Zé Eu sou lá de Belém Para fundo de João Pessoa Pacheco de Rio Tendo que cidade boa Sérgio de Alagoas Também tem forró Minha campina grande É matou melhor É Gabriel e Gabriela Não é Zé E a mulher é Gabriela Não é Zé E lá também tem Gabriela Não é Zé É Gabriel e Gabriela Não é Zé E a mulher é Gabriela Não é Zé E a mulher é Gabriela Não é Zé Eu sou lá de Belém Para fundo de João Pessoa Pacheco de Rio Tendo que cidade boa Sérgio de Alagoas Tem que ter forró Minha campina grande É matou melhor É Gabriel e Gabriela Não é Zé E a mulher é Gabriela Não é Zé E lá também tem Gabriela Não é Zé É Gabriel e Gabriela Não é Zé Um abraço aí Para a rapaziada do Tio Potiguar E amigos Jéssica de Play João Pessoa Eu nasci em uma De somar tudo Tudo bom Sempre canto no tom Nunca desafinei E de uma sanfona Nunca me encercarei Sou caipara do mato Sou madeira de lei E criei um cagasso Mas eu nunca matei Mas eu nunca matei um Eu nunca matei Mata um, nunca matei Eu nunca matei Mas eu nunca matei um Eu nunca matei um Porque nunca desistir Mas eu nunca matei Eu nunca matei um Mata um, nunca matei Eu nunca matei Mas eu nunca matei Eu nunca matei um Porque nunca desistir Mas eu sou cruel Sou parada dura Ninguém me segura Quando eu tomo uma picada Daquela danada Daquela que a Maria Me graxa do dia Me provoca com agonia Pelos rádios da lavada Mas eu nunca matei um Eu nunca matei um Mata um, nunca matei Eu nunca matei Mas eu nunca matei um Eu nunca matei um Porque nunca desistir Mas eu nunca matei um Eu nunca matei um Mata um, nunca matei Eu nunca matei um Eu nunca matei um Então, nunca desafinei E de uma tampona Eu nunca me separei Sou caipora do mato Sou madeira de lei Me criei um cagaço Mas eu nunca matei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Ataú nunca matei, eu nunca matei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Porque nunca desejei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Ataú nunca matei, eu nunca matei Mas eu nunca matei, eu nunca matei um Porque nunca desejei, mas eu sou cruel Sou parada dura, ninguém me segura Quando eu tomo uma brincadeira daquela danada Mas cada dia Maria me graça do dia Me provoca uma agonia pelos fãs da ladada Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Ataú nunca matei, eu nunca matei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei Porque nunca desejei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Mas eu nunca matei, eu nunca matei Porque nunca matei Puxa o cara, jovem! E o final é do Néhó Isso, mestre Marrom Obrigado Mestre, e é com esses aplausos Dos que nos prestigiam aqui no restaurante Bessa Grill Dos que estão em casa, em toda Paraíba Aplaudindo nesse momento também Que eu me despeço, mas a gente vai encerrar com música Agradecendo e parabenizando você mais uma vez Obrigado por ter aceito o nosso convite O nosso chamamento de estar aqui conosco No programa Cantos e Contas Não podia faltar o mestre Marrom aqui Obrigado, meu velho Obrigado, meu grande amigo Obrigado a toda a direção da Correio, da TV Correio E esse programa lindo, maravilhoso Estou muito feliz de estar participando Desse programa e quero vir mais vezes Aqui, né? É isso aí, né, Nego? Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Chama, né, Vidal? Vamos fazer música pra gente encerrar Abraçando Joab Dantas Léo, Beleléu, Betinho, Lucena, Dagnon, Correia A família Mestre Marrom Obrigado, gente Mestre Marrom! Vamos embora! Bota pra casa, né, que eu tô morrendo de saudade Não consigo cochilar Vila cama me virando, bota a noite Reclamando, sem poder me conformar O que é teu tá bem gostado Deve sair ferrujado Porque você não quiser Volta pra casa, chega Vem dar carinho, nega Prometo viver em paz Pra casa, chega Vem dar carinho, nega Prometo viver em paz Se você não tem alegria Se você for morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidado, teu homem Se você não tem alegria Se você for morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidado, seu homem Quem sou eu pra viver sem tesourinho Quem sou eu pra dizer que sou feliz No inferno vai que viver sozinho E foi isso mesmo que você diz Sem você não tem alegria Sem você vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidado, teu homem Sem você não tem alegria Sem você vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidado, seu homem Vem, amor, cuidado, seu homem Vem, me dá carinho, nega Prometo viver em paz